Oi pessoal! Então é Natal! Mais um vídeo de Natal aqui para o canal e hoje nós vamos revelar o nosso amigo secreto! É isso mesmo! Comentei já com quem vocês acham que eu saí, com quem vocês acham que a Maria Clara saiu E eu vou mostrar para vocês os participantes, é claro, né? Bora lá! Temos aqui dois participantes desse Natal muito animado! Quem está feliz, levanta a mão! Eita! O João Pedro vai brincar de ano de secreto? Sim? Conta quem é seu amigo secreto para a gente! Eu não posso contar! É secreto, né? É por isso que chama secreto! Está vendo, gente? Ele já sabe brincar! Ah! A madrinha Natália! A madrinha Natália, com quem você saiu? Dá uma dica! Ah, eu conto para ela, mas eu saí com ela! Aqui está ela! A minha filhota! A minha princesa! A minha maravilhosa! Maria Clara, conta aqui para a mamãe, com quem você saiu! Sei queira! Conta só para mim! João Pedro, olha para lá que a prima vai me contar com quem! Tá! Essa pessoa tem dois olhos! Quem você acha que é? Essa pessoa tem dois olhos! Será que quem é? Eu acho que é a madrinha! É a madrinha? É! Essa pessoa está aqui em casa! Ah, entendi! Quem que a sua mãe tirou? A Eva? Oi! Contou! Te entregou, te entregou! É uma gente bem grande! E ó, o que nós vamos ter hoje? Churrasco! Churrasco! Vou mostrar quem mais vai participar! Chicó! Marido da Eva, meu primo, para quem não conhece! Por que que a gente chama Chicó, hein, João Marques? Não sei não! Não sabe não? Depois vocês colocam aqui, por que que vocês acham que a gente chamou de Chicó? E olha quem vai participar! É o Davi, da Dinda! É! O meu irmão, Klausner! Conta para a gente com quem você saiu, Dinda! Com quem você saiu! Conta! Conta para a Dinda! Conta! Você saiu com a Dinda, meu amor? Hã? Não! Eu estou olhando, gente! Tenta me entender o que está acontecendo aqui! Nossa, como ele está lindo! Gente, olha esse pezinho! Meu Deus! Como você está maravilhoso! Não posso contar para vocês com quem que o meu bem saiu! Com quem que o seu bem saiu! Não posso contar! Mas eu vou contar! Ele tem outro nome, além de Chicó, João Marques, ele também é o meu bem! Meu bem, é! Meu bem, ele comprou o presente mais caro! Eu vou só contar só isso! É o mais caro do Amigo Secreto! Nossa, então ele foi comigo! Não, foi comigo! Claro que foi comigo! Olha quem deu o ar da graça! Caroline, mãe do Davi! Carol, estou todo mundo querendo saber aqui com quem você saiu! Uma vez, os meus inscritos têm o direito de saber com antecedência, então você já pode ir contando! Com certeza! É uma pessoa e ela tem cabelos! Ixi! A Maria saiu com alguém que tem dois olhos! Você saiu com alguém que tem cabelos! Ela já não é meu pai! Ah! Ele caiu! Meu pai, já eliminou meu pai! Não, o sou que tem cabelo, gente! Ele tem! É pouco, mas tem! Gente, vocês estão fazendo bullying com o meu pai, senão não pode! Não pode! Lá vem ela! A vovó Vilma! E aqui temos o neném da vizinha! Olha a vovó, Maria! Maria, olha lá a vovó! Olha a vovó! A vovó! A vovó! Mãe, todo mundo quer saber aqui, com quem que a senhora saiu? Eu? Saí com o meu amor! Ai, quem é seu amor? Ai, vocês vão ver! Ah, sou eu, né, mãe? Sou eu! Tudo é meu amor! Ixi, gente! A Carol saiu com uma pessoa que tem cabelos, a Maria é uma pessoa que tem dois olhos, e a minha mãe saiu com amor! João Vitor, com quem você saiu? Ah, saiu com a minha mãe! Eu fui eu! Quem saiu com ela foi eu! Foi eu! Foi eu! Foi eu! Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês, quem escreveu os papeizinhos pra gente tirar foi a tia Carol e a Maria Kwan, só que elas não tiveram uma sequência pra fazer, elas não fizeram nem por famílias, não conferiram a quantidade de papeizinhos, e hoje eu descobri que elas estavam em dúvida se colocaram uma pessoa no papel. Eu tenho certeza que a gente colocou. Isso procede? Eu tenho certeza que a gente colocou. Isso procede? Eu tenho certeza. Agora, se isso acontecer mesmo, elas vão ser obrigadas a comprar um presente pra essa pessoa. Maria Clara, olha pra mamãe, o que a sua madrinha falou procede, vocês não conferiram e fizeram de forma aleatória? Não! A gente conversou pelas mães, a gente criou uma certa ordem na nossa cabeça. A gente começou pelas mães. A gente começou pelas mães. Gente, eu estou chocada e muito assustada. Meu Deus, e junta com a Maria Clara, que é a mais voada de todas. Eu sei quem tirou eu. Foi o João Pedro. Você tirou a vovó, João Pedro? Você tirou a vovó, viu, amor? Quem que tirou? Como é que é? Chegaram aqui mais dois participantes. Pai, não queria contar não, mas estavam dizendo aí que Carol saiu com o senhor porque falou, ela deu a dica de que a pessoa não tinha cabelo. Como pode? Alguém falou isso. Fizeram bullying, pai, mas a gente defendeu e falou que tem. Pouco mais tem. Muito bem, muito bem. É lindo, gente. É lindo. Pai, conta pra gente. Quem é seu amigo secreto? Ixi, não é amigo, é amiga. É amiga? É, mãe. Não vai falar que é a Eva também. Porque esse aqui falou que saiu com a Eva e aquela ali, na verdade, esse aqui falou que a mãe dele saiu com a Eva. Uai, eu pensei que fosse a Eva também. Meu Deus. E o meu amor. Amor, você saiu com quem? Conta pra gente. Com a Eva. Ah, a visão de brincadeira. Todo mundo saiu com a Eva. É isso? Ah, o Claudio. Eu não mostrei o Claudio também. Fala oi pro meu pessoal. Oi. Pros meus inscritos e amigos. Oi. Oi, esse aqui é meu irmão. Ele tem cara de bravo e é mesmo. E eu saí com a Eva. Vamos começar o nosso amigo secreto. Aqui está toda a turma reunida. Tijão tá ali também. Não tinha mostrado o Tijão ainda. E o primeiro que vai falar é o Davi. Quer dizer, o Davi não vai falar, né? É a mamãe do Davi. Pessoal, esse é meu primeiro amigo secreto. E a Tia é uma pessoa muito especial. É, sou eu. Sou eu, sou eu. Uma pessoa muito especial. Uma pessoa que me pega no colo. Eu. Uma pessoa que brinca comigo. Eu. Uma pessoa que já andou no carro comigo. Eu. Mais do que tudo, é uma pessoa que já conseguiu me tirar até no colo da mamãe. Eu. É o Dindo. É o Dindo. É uma pessoa que eu criei um amor muito grande e que eu olho para ele toda apaixonada. É o Dindo. É o Dindo. É o Dindo. Gente, o Davi. Ele fica apaixonado no Léo. Ele dá a cola, dá o braço. Isso aí não vale. Ele tinha que sair com a Dindo primeiro. Ah, meu Deus. Olha. Ah. Ah. Sei não. Sei não. Sei não. Sei não. O que? Acho o que? Obrigado. Obrigado. O meu amigo lá, secreto, secreto. Eu já vou eliminar um monte. Amiga. É eu. É eu. Pronto. Vamos ver quem sobrou. Eva. Eu. Minha mãe, Carol. Maria Clara. Natália. E eu. E agora? Nossa, será que sou eu? Gente, minha amiga secreta. Ela pediu uma coisa que eu saí procurando. Quarta-feira eu rodei São Luís. E aí? Aí quando eu tô lá longe, lá no shopping tropical, eu vou achar um negócio bacana. Ela fala que tinha que ir na Havan do lado, que dava ver de pé. Eu vou fazer um papaganda pra Havan. Não sou eu. Não sou eu, porque eu não fiz isso. Você fez isso, Natália? Eva. Eu não. Carol não foi nem na Havan. Não. Mãe, você falou alguma coisa? Não, não. Então foi a Eva. Foi a Eva. Foi a Eva. A minha amiga secreta é muito hilária, velho. Ela é muito engraçada. É a Eva. Vai. Não era você? Acho que deu. Não era você, Carol? Não foi. Pai, não era você? Ué. Era eu, gente. Um CD. Ah, é um cartão presente. É um cartão presente na Havan. Pronto, agora você pode ir lá e comprar o que você quer. E lá é só... Obrigada. Gastaram mil reais lá, gente. Ué. 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 Minha amiga secreta. É mulher. Eu sou eu. Os anos vazaram de novo. Eu sabia que era eu. É muito especial pra mim. Ai, sou eu. Eu sou eu. Eu sou eu. E tem um coração gigante. Ai, sou eu. Eu sou eu. Não tá eu? Não, você também é. E ela gosta, gente, de cuidar de todo mundo. Com maior coração. Sou eu. Sou eu. Sou eu. É incrível. A escuta tá cerrada. É só gravar, gente. É só gravar. É só gravar. É. Não, tô brincando, gente. Isso aqui é só uma lembrancinha. Porque eu acho que era um gigante mesmo. Cuida de todo mundo com carinho. Não é ela sua amiga secreta? Uma lembrancinha essa. Ah! Essa é pra fazer o can. Ah! Vai ganhar dois! Meu amigo secreto é muito especial também. Pra nós, né? Pra minha família, pra todo mundo. E ele também é amigo de todo mundo. Para mim e o camarada. É o Claudio ou o Cláudio? E gosta de ficar só as alturas. Aê! Aí! Óóó! E eu não encontrei o que você queria, não. Não tem problema. Vista igual um Léo. Uma casca, pesciosa, bermuda. Aê! Mas se não ela vai jogar a bola. Será que vai servir? Eu tinha pra jogar a bola já. Se não servir, ele vai lá trocar, uai. Olha a camisa. Olha ele. Arrasou. Então vamos lá. O meu amigo secreto. É amiga. É eu. Eu não. Amiga, eu vou englobar a coisa. Nossa mulher. Amiga, amiga, amiga. É. É. Eu vou eliminar um monte de gente com o seu nome. Pensa em uma pessoa feia. Ah, então não sonho não. Ah, agora eu liguei. É, que vem demais a cor. Olha lá, agora tá me passando, olha lá. Ó, gosta de pescar. E como um bom pescador, ele tem umas histórias de pescador também. Ih, é o Chicó. Agora todo mundo já sabe por que ele chama Chicó. Ó, que chique. Arrasou. Minha amiga secreta. Pessoa especial pra mim. Especial. Sou eu. Sou eu. Sou eu. Lívia, trabalhadeira. Eu. Muito trabalhadeira. E aí, gente, a Eva de novo? Ah, eu de novo também. O quê? Ei! Olha, Eva! Aê! Agora, gente, ó. Chá novo. Chá da tarde. O meu amigo secreto é menino. Será que é o João Pedro? Será que é o Davi? O meu amigo secreto gosta de jogar bola. Não, o Davi também gosta de bola. Ele ficou fascinado com a bola ali ontem. Hoje ele chutou muita bola. O meu amigo secreto acha que é igual o Neymar. O que é o Lívia? Dá uma palhinha pra nós aí. Cadê o Lóculos? Olha! O Lívia, pô. Não, é de treino. Ele, pra quem não sabe, é goleiro. Ah, eu só acho que ficou pequeno. Ficou pequeno. Marido. Você não tem noção de tamanho, não, criatura? Mas eu não sabia que a criança foi levar com barco. Menino. Não, você falou que é menino. Aí ele pensou, João Pedro. Ó, é só inocentar a hora e trocar, tá? Ele é um menino. É menino. É menino, João Pedro. É menino, João Pedro. E agora? É alegre? É alegre. Tá bom. Gosta de comer? Gosta de comer comida? Não. Não gosta de comer. Eu gosto de comer. Ah, gosta? Então não é você, não. É o Pedro. Cadê o abraço? Vai dar um abraço. É o Pedro. Ó! Que lindo! Que lindo! Uau! Ganhou dois! é só as dicas fala devagarzinho é um bebêzinho Eu tenho que cuidar dos bebezinhos E eu sou o filho do bebezinho É eu? É a tia Carol? E você brinca com ele? É o Davi É o Davi É o Davi Esse presente é Feliz 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 É o bebezinho Meu Deus João Pedro Que legal Você tirou o Davi Ai, meu pai tá pedindo Legal Ele só quer comer o presente O Cláudio vai recomeçar Porque o Davi iniciou a brincadeira Gosta de viajar Eu Eu É a Carol Eu 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 também já saí Eu gosto de beijar Meu amigo secreto gosta de comer Eu 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 E a última E a minha amiga secreta gosta de falar Ixa Eeeeeeei! Eeeeeee! Isso é a outra! Eixa! Ela ou mãe? Eee! Olha a nossa macera! Nossa Senhora! Eeee! Mas quem quebrar essa desse tanto? Olha, senhor! Quem está com ciúme? Eu sou! Olha, que lindo! Uhul! É a minha amiga É a Maria Adolescente É eu É adolescente É o meu avô É o meu avô Aí tem ele, é o meu amigo? É o meu avô É o Tizual Sim Aí tem o meu avô Aí tem o meu avô Aí tem o meu avô É o meu avô Eu não sei de 4K Olá O que é... É o vovozinho É o vovozinho É o vovozinho Vovô da Maria e o Clara É um f10 não! É uma Hilux! O que que o senhor falou lá na mensagem... Que caixa de bombom é a Hilux! Isso! Chegou a Hilux, Adriana! É um Hilux. A minha amiga todo dia cantava assim É hora do bambanho Meu Deus, Carol, você esqueceu de colocar o nome da minha filha na brincadeira? Esqueceram da minha filha, gente Muito linda, olha só a bambanho Olha ela A minha amiga é uma pessoa muito especial É a Maria A minha amiga, ela fica secolando Ela fica secolando Ela é, ela é Ela é, ela é quem saiu com quem, ela é da latina Ela é da latina E ela conversa, gente Ela gosta de conversar com o meu O negócio era bater pra ela mesmo E aí, ela besbilhotou o presente dela Então eu vou deixar ela pegar Minha filha, você besbilhotou Ela ficou chateada porque foi isso que eu não queria nem parar de me trocar a sacola Porque ela já sabia Veja o que é isso E eu peguei ela Pra provar que ela besbilhotou A carinha dela Será que ela gostou? Será que ela gosta de bolsa? Será? A carinha veio Vem a carinha Vem a carinha Vem a carinha Então mostra os dois aí, Carol, desce aí Super combinando a bolsa, unicórbios Doce de matiagem igual eu Cuida de mim E sempre as casas na minha barriga Eu sou eu Maria, não era esse não, filha O que é que tem lá dentro? Um papelzinho escrito xereta Acho que tem que botar Olha só uma roupa completa Olha só a cor preferida, hein, da varilha Eu peguei alegre Vê o amigo secreto? Foi ver o extrato Mas dá conta Ele falou, você comprou minhas cuecas? Eu falei, não Comprei pro João Pedro Pra ele não descobrir Mas ele descobriu, né, fazer o que? É o meu amor Calção de compreensão Calção de compreensão Pra ele fazer as caminhadas Tá linda Uma fofura E assim terminamos o nosso amigo secreto Quem é a xereta do time? Quem é a xereta do time? Foi trollada Pessoal, estamos muito felizes em compartilhar com vocês mais um fim de ano Mais um amigo secreto E eu acho que esse ano vai ter mais Porque nós estamos fazendo bem adiantadinho Olha a cara do outro Vamos fazer mais um ano que secreto Daqui pro final do ano dá tempo de fazer mais outro Ai, tá muito antecipado O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Um super beijo Até os próximos vídeos Tchau